O Senhor Jesus passava e com Ele a multidão Eis que o cego junto ao caminho esperava por compaixão E ouvindo o que se falava sobre o nome de Jesus Levantou-se e foi ao bom mestre para receber a luz A palavra virtuosa tão esperada escutou A visão lhe foi restaurada e por fé também se salvou Libertado por Jesus Cristo, dava glória a Deus Exaltou o mestre divino e seguiu os passos seus Ó Jesus Cristo, meu mesmo, em Teus fiéis também está Ele é a luz preciosa que do céu Deus nos viou Quem em trevas se encontrava esta luz iluminou Quando vier no céu Cristo, Jesus o Rei O mundo de ilusão vencido eu terei Repouso celestial e vida eternal Receberei de Deus a quem me consagre Ou se estou meu viver Em agradar a Deus Em revestir-me aqui da vida lá dos céus Bendito é o Senhor, meu rei Bendito é o Senhor, meu rei E me faz vencer Bendito é o Senhor Que é a minha luz Testemunhas verazes nós somos Do que Cristo em nós Operou Seus passos agora Seguimos Pois Cristo Jesus Nos transformou E Ele nos transformou Diz que as trevas já são passadas Meio dia com esplendor Chegado é o reino de Deus a nós O reino de luz e a flor Esconder não devemos O mundo Nossa fé em Cristo Jesus Amor celestial e profundo O justo mostrou O justo mostrou por nós Deus a nós O reino de luz e amor O evangelho da graça divina Sobre a terra Veio dia com esplendor Chegado é o reino de Deus a nós O reino de luz e amor Nós jubilemos Vemos devotos de Cristo, entoemos a Ele louvor. Ressuscitado por muitos foi visto, sobre o mal foi na cruz vencedor. Deus exaltou o Seu Filho, o Benquisto, que lá no céu é fiel medeador. Ó, jubilemos em Cristo vivente, que sobre a cruz o amor padeceu. Ele é o forte e o onipotente, todas as forças ao mal abateu. Para podermos dizer livremente, nós fomos feitos herdeiros do céu. Ó, jubilemos em Minos dos Santos, que prometeu Sua glória nos dar. Lá no Seu reino, um novo canto, nós poderemos a Deus exaltar. O regozinho será do céu tanto, quem não se pode aqui imaginar. Olha, Deus. Olha, Deus. Segui. Muitos por fé aceitaram Jesus e alcançaram salvação. O pecador que recebe a luz tem perdão. Muitos já aceitem o grande amor de Jesus Cristo, amigo sem par. Oh, não rejeites o bom Redentor, que te quer salvar. Muitos já trilham a senda do bem. Sobre o mal vão triunfar. E tu, Deus. Deve, Deus. Deve juntar-te a Ele também sem tardar. Muitos já aceitem o grande amor de Jesus Cristo, amigo sem par. Oh, não entretes o bom Redentor que te quer salvar Muitos aguardam a vida eternal para descansar no céu Crê em Jesus, o amigo leal Crê em Deus, muitos aceitem o grande amor De Jesus Cristo, o amigo sem par Oh, não entretes o bom Redentor que te quer salvar